A Arábia Saudita na toquinha, é isso mesmo, o time do Al-Raed veio fazer a sua pré-temporada aqui no Brasil e qual o melhor lugar para iniciar um trabalho que o melhor clube brasileiro do século XX que tem uma estrutura invejada não só no profissional, mas também nas categorias de base É sensacional, a estrutura é muito boa e atende todas as nossas necessidades e exigências e está sendo importantíssimo e com certeza lá na frente vai fazer muita diferença para o nosso trabalho Para o técnico Luxo Niso, que assumiu o time há menos de uma semana, estar no Brasil e na toca é de muita importância para iniciar as suas atividades Muito importante para nós, primeiro pela questão do clima, lá está muito quente agora, então eles realmente procuram fugir O clima aqui está gostoso, tem um solzinho, mas está uma temperatura mesmo A questão da qualidade do trabalho aqui em relação a campo, a hospedagem, a estrutura do Cruzeiro Segundo pela questão de estar fazendo intercâmbio com os jogadores brasileiros, as equipes brasileiras Então acho que tem de suma importância essa passagem deles por aqui O time do Al-Raed ainda é considerado no mundo árabe uma equipe de médio porte, mas quer mudar bem rápido esse cenário Nós temos quatro grandes equipes lá, que essas equipes geralmente brigam pelo título Nós temos que tentar chegar o mais próximo dessas equipes, esse é sempre o nosso objetivo E classificarmos para a última Copa, que é a Copa do Rei, que classifica os oito primeiros clubes do campeonato Então é a verdade, quanto mais próximo nós ficarmos dos quatro primeiros, mais distante nós estamos dos últimos Então esse é sempre o nosso objetivo e nossa motivação Então está explicado o porquê da comissão técnica ser toda formada por brasileiros Se o time almeja ser campeão, nada melhor que trabalhar com os melhores do mundo E o goleiro Mohamed explica quais as outras vantagens de trabalhar com a nossa gente Fica muito feliz de trabalhar com o brasileiro, já não é a primeira experiência dele trabalhando Alguns jogadores também já tiveram essa oportunidade E eles falam que a escola brasileira é muito boa para eles E os brasileiros estão em uma aproximação grande dos árabes Eles não têm aquele isolamento tradicional que às vezes alguns comportamentos têm Eles ficam muito próximos Então eles todos ficam felizes em trabalhar com o brasileiro E eles falam que o brasileiro geralmente tem bom coração, né? Eles chamam de coração negro, aquelas pessoas ruins, eles falam que o brasileiro tem bom coração Se para os árabes é uma grande oportunidade trabalhar com brasileiros Tem Brazuca que também está de olho na chance de fazer um grande futuro por lá É o caso de Gedeon, que já teve passagem aqui no Cruzeiro E o atacante Léo, que jogou no Democrata de Valadares Eles estão fazendo testes e esperam uma chance de fazer um bom contrato com o time Não, com certeza, lá é um futebol diferente, né? Um futebol onde eu posso conseguir meus objetivos financeiros, né? Então eu estou com a chance de ir embora E eu espero isso Porque hoje o futebol brasileiro para chegar na primeira divisão é muito difícil, né? E agora com essa oportunidade, quem sabe as portas possam se abrir aqui no Brasil O preparador físico, Fábio, dá a dica para os brasileiros que querem vencerem uma cultura tão diferente da nossa Eu costumo pensar o seguinte Se eu vou para lá, eu tenho que tentar viver mais próximo do que eles vivem lá Porque se eu ficar tentando viver a minha realidade aqui numa realidade diferente, eu vou para sofrer Então desde a primeira vez que eu fui para o Catar, foi bom que foi uma transição O Catar é um país mais fácil de adaptação Na Arábia Saudita já é um pouco mais complicado Ainda mais que eu estou numa cidade do interior, que é mais complicada ainda A segunda cidade mais religiosa da Arábia Saudita Então a gente vai se adaptando e com a própria família quando vai também A gente tenta explicar algumas coisas para não termos problemas na frente Que os bons ares de Minas Gerais e da Toca Possam ajudar os jogadores do Al-Raed a fazerem um bonito papel Nas competições que eles vão disputar